O relator da reforma tributária na Câmara propõe a volta da CPMF, lembra dele ou não? É o querido imposto cheques, tá certo? Mas vamos ver os detalhes aqui sobre os cheques com o nosso companheiro Lula, lá de Bratilha. Lula, como é que é essa história aí? Olá, Heródoto, boa noite. A Comissão da Reforma Tributária ouviu hoje os detalhes do texto base que o relator, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, trouxe com a aprovação do Palácio do Planalto. Entre os itens está a sugestão da retomada da CPMF, desta vez para cobrir o rombo da Previdência. Luiz Carlos Raul disse que ainda não existe uma alíquota definida. A gente lembra que da última vez que esteve em vigor, a CPMF era de 0,38% sobre as movimentações financeiras. Raul deixou claro que esta alíquota seria ainda discutida na comissão pelos parlamentares. E ele afirmou também que estaria nesta proposta sugerindo a retirada de nove tributos existentes atualmente, substituindo pela criação de um novo tributo chamado de Imposto sobre o Valor Agregado. Ele explicou que esta troca, na verdade, serviria para simplificar o modelo tributário brasileiro. Não deu detalhes se o cidadão iria pagar mais ou menos impostos. Apenas afirmou que seria interessante para o setor produtivo e também para os trabalhadores de uma forma em geral. Luiz Carlos Raul ressaltou que a proposta tem amplo apoio nos mais diversos partidos, inclusive da oposição. Resta saber se a proposta original será mantida nas discussões da reforma tributária. Heródoto. Heródoto, olha, como o Lula citou o deputado Luiz Carlos Raul, exigentemente está no nosso estudo em Brasília para falar um pouco mais a respeito do assunto que é de importância fundamental para o nosso país. Deputado, boa noite e obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Uma satisfação muito grande poder explicar a todo o Brasil o moderno projeto de reforma tributária que temos. Agora, deputado, nesse moderno projeto de reforma, né, haja vista que nós estamos procurando isso já há muito tempo, o senhor sabe que a reforma tributária está rolando aí no Congresso, eu vou chutar mais de duas décadas que isso está rolando. Como é que o senhor conseguiu botar para frente isso? Bom, são 30 anos, na verdade, desde a Assembleia Nacional Constituinte, que eu acompanho, primeiro como secretário da Fazenda e depois como deputado, participei de todos os momentos, de todas as comissões especiais, juntamos todas as propostas, todas as intenções que o Brasil fez ao longo desses 30 anos de discussão tributária, do governo, do Congresso, da sociedade, da academia e olhamos para o mundo, olhamos o modelo europeu, canadense, americano, de dezenas de países no mundo e fizemos uma proposta que vai tirar o Brasil do pior sistema tributário do mundo, que é hoje, regressivo, complexo, anarco, caótico, manicômio tributário, um verdadeiro Frankenstein, para um modelo de sistema tributário 4.0, onde o Brasil vai crescer e prosperar, porque o sistema tributário é o que impede o crescimento sustentado do Brasil, vigoroso, como tem a China e os tigres asiáticos. Deputado Raulí, nessa proposta, o imposto vai ser cobrado na origem do produto ou no lugar do consumo do produto? Como na Europa e no Canadá, nos Estados Unidos, no destino, nós hoje vamos eliminar o ISS municipal, o SMS estadual, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, e mais uma turminha de tributos menores, nós vamos colocar o imposto de valor agregado no modelo europeu e o imposto seletivo monofásico também no modelo europeu e americano. Esse sistema será cobrado no destino, eletronicamente, com nota eletrônica, usando a maior tecnologia que tem no mundo hoje de cobrança, eliminando totalmente o declaratório. Vai ser um avanço extraordinário. Nós vamos diminuir o imposto para zero de comida, de remédio, de máquinas, equipamentos. Vamos diminuir o peso nas empresas e diminuir o peso sobre o trabalhador e na contratação de trabalhadores. A proposta nossa, que é a proposta nacional, tem convergência de desenvolvimento para que o Brasil volte a crescer e prosperar como na década de 70. Nós perdemos muito tempo e o sistema tributário brasileiro é o maior empecilho para o crescimento sustentado e distribuição de riqueza. Ora, deputado Raul, uma proposta como essa não vai ter oposição, por exemplo, no estado de São Paulo, que é muito mais produtor e vende para os outros estados todos da federação? Como é que vai ser isso? Olha, eu conheço muito bem a economia paulista e de cada estado brasileiro, estudo isso há 30 anos, fui secretário da Fazenda do Paraná duas vezes. São Paulo tem 34% do PIB. Quem tem 34% do PIB tem 34% da economia e do consumo. Então, vai ser bom para São Paulo. Mas nos primeiros cinco anos, a nossa proposta é olhar a arrecadação dos últimos dois anos, fazer um índice de 100 para a União, Estado e Município, que seriam sócios do novo IVA, do seletivo e do imposto de renda. Esses três tributos seriam partilhados entre os três entes federados. Online, não haveria perdas nem ganhos para ninguém. Do sexto ano ao décimo quinto ano, faríamos uma transição de acordo com regras federativas que seriam discutidas nesses primeiros cinco anos da implantação do novo projeto de modernização, de simplificação radical do sistema tributário. Hoje, a renúncia fiscal da União, Estado e Município, chega a meio trilhão de reais. A sonegação está projetada, estudos que temos, de 23%. Isso dá uma perda de 460 bilhões por ano. O contencioso administrativo e judicial da União, Estado e Município, é de 2 trilhões de reais. Só no Supremo Tribunal Federal temos 500 bilhões de contencioso. Esse sistema não tem como funcionar. Ele mata as empresas e as empresas matam os empregos e eleva a carga tributária das famílias mais pobres à maior do mundo. Nós queremos fazer um conserto geral, uma simplificação radical, usando o tributo clássico IVA, o seletivo, o imposto de renda e também o INSS. Se possível, uma contribuição de movimentação financeira para ajudar a controlar sonegadores, traficantes e dar uma ajuda na Previdência. Então, nós fizemos um desenho que fecha, um desenho que é bom para o Brasil, para os estados, para os municípios, para a União, para as empresas e, principalmente, para os trabalhadores que são massacrados com a elevada carga tributária no consumo. Deputado Raulir, quem é que iria arrecadar o imposto IVA, o imposto sobre o valor agregado? Quem seria o arrecadador? O governo federal? Na minha proposta, tem três regras de ouro. A primeira, não aumentar a carga do PIB. A segunda, não ter perda para a União, Estado e Município. A terceira, déficit zero. Os estados se associariam num fisco nacional único, utilizando os auditores estaduais e os municipais do ISS, num superfisco federativo estadual nacional de lei federal única, de comando único. Cada estado teria a sua superintendência ligada a uma estrutura nacional. Os governadores teriam um colégio de governadores, como é o Banco Mundial, o Banco Interamericano, que funciona com colégios de governadores, seriam donos desse fisco. E, como eu pretendo que os tributos sejam partilhados, para que não haja prejuízo de um imposto federal crescer e o estadual não, os três seriam sócios dos três tributos. Eu resolvo um conflito distributivo e também torno o sistema extremamente ágil. Nós vamos introduzir uma ferramenta de cobrança online, nota fiscal eletrônica, será um sistema que hoje é um motorzinho dois tempos 0.4, passaremos a ter o sistema tributário 4.0, porque o Brasil, infelizmente, a nossa complexidade nesses últimos 50 anos, do existência do ICMS, desde a Constituinte, todas as tentativas de reforma, elas deram com os burros na água por conta da briga de partilha. Então, eu estou tentando resolver esse problema, o fisco unificado, não dá mais para ter essa guerra fiscal, essa baderna que o Brasil tem. Aliás, o Supremo já condenou a guerra fiscal. Ele disse que é crime quem pratica a guerra fiscal e não só não foi aplicado o que ele está esperando que o Congresso resolva isto. O deputado Luiz Carlos Raulí, deputado federal pelo PSDB do Paraná, gentilmente o nosso estúdio. Deputado, não podia deixar passar a oportunidade, haja visto que o Serra é do seu partido, o PSDB. Eu suponho que o senhor tomou conhecimento agora, aquele período de demissão, estou enganado. Exatamente, eu tomei conhecimento agora e aí abriu a Folha de São Paulo, o Estadão estava dando uma olhada. E no grupo do PSDB, realmente é por motivo pessoal, necessidade de tratamento. Afinal de contas, o tempo chegou. A gente tem que tomar... O Padilha também afastou esses dias que está com problema de saúde. Realmente é uma pena, porque é um grande quadro, um homem público dedicado, o Zé Serra. E, infelizmente, os motivos pessoais, que nós já não sabemos ainda o que é, completamente, estão colocados aí. Como você disse, tem duas vagas abertas. Em política não tem espaço vazio. Agora, essa vaga é do PSDB? Não sei, não sei. Não posso te afirmar, porque o governo do Michel Temer tem contemplado todos os partidos e o PSDB também. É um governo de coalizão, de transição, que tem uma única grande missão, que é fazer a reforma. Eu estou focado na reforma. A minha maior contribuição que eu posso dar é fazer a reforma do sistema tributário, a reforma do país, todas as reformas. Porque não dá para suportar que o país continue não crescendo, igual nesses últimos anos, ou que cresça no voo da galinha. Cresce dois anos e decresce, né? Deputado Rauli, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Herói. Estamos às ordens para qualquer esclarecimento e dúvida, viu? Sem dúvida. Muito obrigado. Bom, nós esperamos, obviamente, com a participação do deputado Luiz Carlos Rauli. Fique claro, essa reforma, essa reforma tributária de mexer com os impostos, eu brinquei aqui com ele mais de duas décadas, ele falou que são 30 anos, são três décadas que nós estamos tentando fazer uma reforma tributária e ela não sai do papel. Três décadas. Agora, ele está tentando juntar para ver se leva isso à frente. Vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente, eu acho que é uma coisa boa para todo mundo, desde que, no momento, obviamente, a carga tributária. E ele garante que isso não vai acontecer. Já, já, em 30 segundos, nós voltamos. E aí Tchau, tchau.